Eu acredito que o prefeito Salvaro tem os interesses políticos dele que não se alinham com o do governo, isso já ficou muito claro. Algumas bandeiras levantadas, o caso da Kazan, que a gente vê que elas são inadequadas para o momento. O governo recém se instalou e o sujeito anuncia que vai nos deixar, mesmo sendo procurado diversas vezes. Então, eu acredito em movimentos políticos em várias áreas. Não foi só aqui, no Vale também teve um movimento parecido com essa questão da Kazan. E eu acredito que conversando a gente pode se entender, mas o governo é muito reto nesse sentido. O governo fez algumas tratativas. Se elas não avançarem, o governo vai buscar a defesa da empresa pública, a Kazan, em todas as esferas de poder, para que a gente mantenha a ação do Estado, porque a Kazan faz uma excelente entrega, inclusive com subsídios cruzados, atende aquele que não pode pagar as tarifas, a visão não pode ser superficial. O senhor entende que esse movimento do prefeito Salvaro foi de motivação política? Eu acredito, é muito difícil julgar que tenha sido exclusivamente isso, mas eu acredito que o ingrediente político existe, existe, porque nunca houve um alinhamento de aproximação, assim, para de fato a gente conversar e tomar uma decisão em conjunto, né? Houve já uma decisão tomada de forma isolada, então isso já nos dá um sinal de que não é um alinhamento político, senão a gente sentaria e conversaria. Houve algum ruído antes entre Moisés e Salvaro? Não, jamais. Entre governador e prefeito? Jamais. Foi o episódio da Kazan? Foi. Foi, mas assim, o episódio da Kazan não é um ruído pessoal entre o governador e o prefeito, não. Absolutamente. É uma forma diferente de nós pensarmos, né? Agora, as motivações disso, aí fica cada um julgar, né? Por que elas aconteceram, né? As negociações entre governo e prefeitura, entre Salvaro e Moisés, entre Salvaro e a presidente da Kazan, congelaram, foram suspensas, sustaram. A Kazan chegou a oferecer 7% de retorno da receita. Mantém essa proposta hoje? Eu acho que não. Penso que a Kazan avançou até além do que oferece para os municípios em geral. A Kazan tem mais de 200 milhões de investimentos em várias regiões do Estado. O Criciúma não foi diferente, 100 e poucos, 160 milhões, 200 milhões, que foi na questão de melhoria das barragens, da reservação de água, das estações de tratamento. Então, o município não pode virar as costas para um contrato de, né, para um programa que você está fazendo investimentos, de uma hora para outra você não quer mais, né? Não pode ser assim. Então, obviamente que o município seria demandado pelo Estado para nos devolver aquilo que ele, de forma inadequada, se apropriou. Portanto, hoje, a linha de ação com o Criciúma é a mesma com todos os outros municípios. É o que a Kazan sempre devolve, que é cerca de 5%, para que ele faça os seus investimentos locais. Se o prefeito fizer o rompimento do contrato, o governo do Estado e a Kazan vão à Justiça para buscar o pagamento de multa? Perfeitamente. Uma das instâncias também é a Justiça. Não é nem só multa, na verdade, ele teria que nos indenizar do que foi investido, né? São valores aí consideráveis. O senhor tem conta disso? Ah, é mais de 200 milhões de reais. Mais de 200 milhões.